O que será que você fez pra mim, pra me deixar assim, tão apaixonado? Será que foi azul ameguiz, ou o teu olhar tão iluminado? Esse teu jeito puro de menino, tanto me fascina, me leva pro céu A tua pele tem gosto de fruta, a tua boca o sabor do mel A tua pele tem gosto de fruta, a tua boca o sabor do mel Quando o amor chega não tem jeito, entra no olhar e vai doer pro peito O coração quando se apaixona, fica bobinho, não tem preconceito O coração quando se apaixona, fica bobinho, não tem preconceito Todas as vezes que eu te encontro, fico meio tom, tão descontrolado Meu coração dentro do meu peito, não bate direito, tão descompassado Esse teu jeito puro de menino, tanto me fascina, me leva pro céu A tua pele tem gosto de fruta, a tua boca o sabor do mel A tua pele tem gosto de fruta, a tua boca o sabor do mel Quando o amor chega não tem jeito, entra no olhar e vai doer pro peito O coração quando se apaixona, fica bobinho, não tem preconceito O coração quando se apaixona, fica bobinho, não tem preconceito O coração quando se apaixona, fica bobinho, não tem preconceito Obrigado.